Sexta-feira de manhã Sexta-feira de manhã Sexta-feira de manhã Tem que ter pra ser Tem que liberar, liberar, liberar Sexta-feira à noite Quem quiser me ver Tem que ser da noite Pois à noite é uma criança A gente fica na balada Até o dia amanhecer A gente curte a madrugada Faz o que quiser fazer Bota melhor pé, camuda o visual Pra curtir um samba lá no gueto Tem que tá legal ligado na parada Até o dia amanhecer A gente curte a madrugada Faz o que quiser fazer Eu tô no baile, tô na pista, tô na ronda É muita gata, muita treta, muita onda Até parece fevereiro Mas ainda nem é carnaval A gente beija, a gente fica, a gente rala Eu tô na boca do balão A gente abala Se não tem nada A gente inventa A gente tenta levantar o astral Se for A vida é pra viver O mundo é pra curtir Nem tudo é papo sério A gente tem que relaxar Tem que ter prazer Tem que liberar, liberar, liberar A vida é pra viver Nem tudo é papo sério A gente tem que relaxar Tem que ter prazer Tem que liberar, liberar, liberar Tem que liberar Mas na balada dos inimigos Libere com consciência Tem que ter prazer Fique liberar, liberar, liberar Foram me chamar, eu tô aqui, o que que há com meus amigos de inimigos? Não quero atrapalhar, não vou tomar seu tempo, então preste atenção A vida é pra viver, como diz essa canção Mas temos que pensar na tua realidade, curtir aonde for, com responsabilidade Ouço meu apelo, tenho 10 anos de idade, tô cansado de viver num país da sacanagem Político promete, na eleição, quando assume o posto é só decepção Na área da saúde, sem comentários, mal dá pra viver com um mísero salário Tá tudo bagunçado, infelizmente, deu no noticiário Mais uma vítima na instint, e o dinheiro do governo, sumiu Não teve nenhum culpado, ninguém sabe, ninguém viu Ninguém teme a lei de Deus, o ser humano peca Que pouca vergonha, escolher dinheiro na cueca De castigo todo dia, faça chuva, faça sol Não quero mais viver pedindo esmola no farol Quero estudar, ser alguém nesse país Mudar essa história, ver o povo mais feliz Tô saindo fora, vale a oportunidade Pras mina eu deixo um beijo, pros mano eu deixo um sal No comando desse samba, meu mano seba E como diz o fundo, deixa eu ter que continuar Paz Valeu, tchau, tchau, valeu galera É isso aí, falou Obrigado Tchau, valeu Falou, tchau, tchau